Bom, e representantes do governo e de companhias aéreas discutiram hoje em Brasília os preços das passagens durante a Copa do Mundo e também a qualidade dos serviços que serão prestados pelo setor durante o evento. Até agora foram vendidos menos de 0,1% dos bilhetes para o período, então é muito pouco mesmo. Os voos ainda vão ser ofertados, os voos ainda vão ser comercializados. As empresas aéreas se comprometeram a entregar os pedidos de novos voos, a nova malha, logo após o sorteio, ou seja, em 15 dias depois. Esses voos vão sendo aprovados e na sequência já começam a ser aprovados pela ANAC e a gente já perceberá os efeitos de novas ofertas a partir de janeiro. A Secretária Nacional de Defesa do Consumidor também falou sobre o assunto. O governo tem trabalhado fortemente para que qualquer eventual abuso seja coibido, mas eu acho que nesse primeiro momento, diante dos compromissos apresentados pelas empresas, ali na reunião diante de todos os representantes do governo, nós esperamos que haja um bom pacto entre todos os envolvidos e nós tenhamos uma informação muito clara, preços justos e dentro dessa dinâmica da Copa do Mundo, um consumidor bem atendido no transporte aéreo.